Abra sua Bíblia no Salmo 105 Salmos de número 105 O verso vai ser o de número 17 Salmo de número 105 O verso de número 17 Quero parabenizar a juventude por essa linda festa Por esse primeiro congresso Primeiro de muitos E para o primeiro vocês estão de parabéns Toda honra e toda glória ao Senhor Mas Deus abençoe vocês pelo empenho Por tudo Deus abençoe a vida do nosso líder Pastor Bruno, líder da juventude Deus abençoe Pastor Vice-Presidente Luiz Fernando Juntamente com a sua esposa Juntamente com toda a juventude Que se empenhou, se esforçou Deus abençoe o Ministério de Teatro Corografia Cada um de vocês jovens que deu uma saudação Parabéns, o uniforme ficou lindo Deus abençoe Deus abençoe Queridos Se existir nessa noite Um defeito nesse culto Tá dentro de alguém Porque pra mim tá tudo perfeito Deus abençoe você Deus abençoe você Pai que tá aqui, né Talvez cansado do trabalho Da semana Corrida Mas é bom que você está vendo Onde o seu filho passa As noites de sábado E ele tá bem servido Tá dando pra você perceber Mas feliz por ter a presença De pais, mães, tios, avós Primos, irmãos Colegas, conhecidos Apoiando eles nesse evento É muito importante E daqui a pouco Nós vamos estar encerrando Quem tá com fome aí, gente? Depois dessa palavra Vai sortear Esses papéis que vocês estão aí Quatro Anguabaiana Agora vocês estão querendo Que vire a vigília, hein? Tá querendo que Ou vocês estão querendo Que vire a vigília Ou acaba logo essa palavra Além de quatro Anguabaiana Que vão sortear Lá do Rei dos Caldos Mandou pra cá Vai sortear também Um corte de cabelo masculino Você vai chegar no salão Vai sentir um Saudoso Marcelo Rezende Você vai chegar lá E vai falar assim, ó Corta pra mim E o rapaz vai cortar lá E ainda é 0,800 Então daqui a pouco Vai sortear Tem mais coisa aí? Tem bombom ainda? Tem bombom aí? Tem muita coisa aí, gente Então antes do bombom Antes de algumas coisas Que vêm Do Anguabaiana Do corte de cabelo Tem um pão vivo Que desceu do céu Salmo 105, verso 17 Você, após a leitura Pode se assentar Enviou um homem À sua frente José Vendido como escravo Afligiram-se Os pés Com os grilhões E puseram-lhe ferros No pescoço Até que se cumpriu Sua predição E a palavra Do Senhor O justificou O Rei Mandou soltá-lo O Senhor dos povos O livrou Constituiu-se Senhor Da sua casa Administrador De todos os seus bens Bíblia aberta E coração aberto Se assente Aleluia 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 Que a juventude Está aí Em Deus Organizando Mas Deus Ele tem uma palavra Que vai ao nosso encontro A vocês que estão aqui As pessoas que estão na live E também pessoas que serão Alcançadas Ao assistirem a essa mensagem Por aí Mas veja A temática Desse primeiro congresso Ela está No maior salmo da Bíblia Que é o salmo de número 119 Perceba que eu estou aqui Com o salmo aberto E é o de número 105 E o verso 17 No verso 17 Do salmo 105 Está Uma narrativa bíblica Falando-nos sobre José Muitas pessoas aqui No nosso meio Já ouviu falar Já assistiu Talvez por uma televisão A história de José A história de José Se dá A partir da sua juventude A história que a Bíblia registra Não está na sua infância Nem na sua adolescência Mas já entrando em sua Juventude Isso que eu estou falando Está em Gênesis capítulo 37 A partir do versículo 2 Em diante A história que você vai encontrar Em Gênesis capítulo 37 É a história de José Jovem Com 17 anos A história dele Passa a ser narrada na Bíblia A partir dos 17 Olha aqui por gentileza Não perca atenção Preste atenção O capítulo de número 37 Versículo 2 Em diante Dá uma idade a José E diz que ele tem 17 anos Aos 17 anos Ele vai viver Algumas experiências Experiências Que não vão matar A pessoa dele Mas que vai fortalecer Ele Há quem diz Que aquilo que não nos mata Nos fortalece Quando você lê A história de José No capítulo 37 Do Gênesis A Bíblia vai dar Uma coisa Para nós Que é uma informação Interessante É que embora Ele tenha 17 anos O seu pai Confia Em colocar ele Junto aos seus irmãos Mais velhos Para cuidar De um pequeno rebanho Da família A saber Ovelhas José É novo Mas embora ele É novo Seu pai Vai confiar A ele Uma responsabilidade Embora ele Tenha pouca idade Ele tem pouca idade Mas ele tem responsabilidade E talvez É melhor Eu ter pouca idade Mas ter responsabilidade Do que eu ser avançado Em idade Ser irresponsável O Deus que nós estamos aqui Desde as 19 horas Glorificando ao nome dele Ele não está preocupado Com a nossa Idade Mas ele está preocupado Com a nossa entrega Com a nossa sinceridade Com o nosso caráter Principalmente com a nossa Fidelidade Deus ele não olha Tempo de casa Se ele quiser levantar Ele levanta quem ele quer Na hora que ele quer E como ele quer Ninguém barganha com Deus E se alguém tentar competir Perde A Bíblia vai dizer Que José Embora ele tenha 17 anos Ele vai cuidar De um pequeno rebanho Responsabilidade Ele vai estar junto A seus irmãos Junto a eles Cuidando de um rebanho De seu pai Seu pai é um homem experiente Teve a vida mudada Teve o nome mudado Seu pai se chama Israel Alguns o chamam de Jacó Esse homem ele vai ter Muitos filhos Dos seus filhos Se darão as 12 tribos José Aos 17 anos Está com os seus irmãos Exercendo uma atividade Preste atenção Exercendo uma atividade Fora de casa Atividade a qual ele exerce Seu pai não está vendo As pessoas estão vendo Embora o pai de José Não possa ver ele Do lado de fora Quem José era Para com seu pai em casa Também ele era Quando ele estava Na ausência do seu pai O José a qual Estou fazendo narrativa Aqui para chegar no Salmo 105 A Bíblia vai dizer que Ele vai começar a Ver a conta dos seus irmãos No seu dia a dia Porque quando ele é colocado Para andar com os seus irmãos Ele passa a ver O que seus irmãos fazem Coisas que ele não via Quando ele ficava em casa Mas agora Estando com os seus irmãos Ele passa a ver Segundo a Bíblia O que José vai passar a ver É algo que Traz tristeza Para quem tem caráter Traz tristeza Para quem honra Pai E para quem honra mãe José de tanto andar Próximo dos seus irmãos A Bíblia vai dizer Que ele vai perceber Que os seus irmãos Têm uma Dupla idade Dupla identidade Eles vai perceber Andando com os seus irmãos Que os seus irmãos Quando estão longe do pai Não dão testemunho E ele vai perceber Que os irmãos Quando estão perto do pai Eles têm um Semblante diferente E eles estão Como que Com uma máscara E tentando Enganar o pai José começa a observar Os seus irmãos E como que José observa Os seus irmãos José vai perceber Que os irmãos Estão sendo infiéis Para com o pai E que os irmãos São uma coisa Quando estão diante do pai E que são outra coisa Quando estão longe do pai José vai perceber Ele tem É ele mais onze Ele vai perceber Que a maioria Dos seus irmãos Estão Em caminhos Tortuosos Estão fazendo coisas Que desagradam O pai Quando ele vê Aquilo pela primeira vez Ele fica triste Porque eu também ficaria Ele fica apavorado Ele fica Perplexo Ele fica Como que Olhando para os seus irmãos E dizendo Como que pode Assim como Meu pai confiou em mim Confiou neles E pelo que eu vejo Eles estão traindo A confiança do pai José ele observa Que os seus irmãos Estão se prostituindo José também observa Que os seus irmãos Estão mentindo José vai embora Para casa E ele fica Com aquilo dentro dele E ele decide Tomar uma atitude De risco E qual é a atitude De risco Ele decide Levantar uma denúncia E a denúncia Qual ele vai levantar Diante do pai Ele vai denunciar Membros da sua própria família Ele vai denunciar Os seus irmãos E ele não vai deixar O pai dele enganado Então ele vai dizer assim Meu pai Trago péssimas notícias Acerca Dos meus irmãos Teus filhos Pai Do lado de fora Eles estão Quebrando princípios Do lado de fora Eles estão sendo Desleais O comportamento Dos meus irmãos Mais velhos Que deveriam ser Exemplos Para mim É um exemplo Triste A qual eu não quero confiar Pai Todos os meus irmãos Estão Fazendo coisas Do lado de fora Que vai trazer Qualquer hora dessa Uma tristeza Aqui para o senhor Mas hoje eu decido Gênesis capítulo 37 Que eu estou narrando Eu decido Levantar uma denúncia E na denúncia Que eu levanto É denúncia de risco Mas eu quero denunciar Todos os meus irmãos Por quê Porque pelo que eu aprendi Com o senhor Que teve a vida Mudada e transformada Casa que tem promessa Pelo que eu aprendi Vendo o senhor Pai Eu não vou deixar Que os escândalos Que os meus irmãos Cometem Na tua ausência Venha envergonhar O teu caráter Venha manchar A tua imagem Então eu decido Levantar uma denúncia Afim de poupar O pai Eu não poupo eles Mas o senhor Eu poupo de passar Por isso Então eu já lhe adianto Meu pai Que o que os meus irmãos São na tua frente Eles não sustentam Quando estão longe Do senhor A narrativa que eu estou Te introduzindo aqui Parece com a de muitos De nós Quem nós somos Quando nosso pai Não está vendo Quem você é Quando a tua mãe Não está vendo Teu pai Não está vendo Quem você é Quando o teu pastor Não está vendo Quem você é Quando a tua esposa Não está vendo Porque queremos Ter uma dupla identidade Queremos ser uma coisa Na frente E queremos ser outra Atrás E o nosso Deus Ele se entristece Com atitudes assim E que hoje eu prego Na ousadia de José Porque José Não compactua com o pecado José Ele não passa a mão Na cabeça de pessoas erradas Mas José defende A honra do pai Para que não quebre princípios A minha oração Não é para vocês Que estão de uniforme azul Vendo alguém Desse ministério Fazendo coisas lá fora Que você Feche os seus olhos Para não ver Você vai ver Mas Deus vai te dar Uma ousadia Para denunciar Por quê? Porque você não pode Manchar a imagem do pai Você não pode Envergonhar O nome do pai Você não pode Manchar as vestes do pai E se você conhece Alguém que está fazendo isso Denuncia Porque se eu vejo E sou omisso Uma hora Deus também pode Me cobrar E se eu não estou Gabaritado Para resolver Eu posso denunciar Eu posso dizer Eu vi E não é certo O que José faz Denuncia Queridos Deus está à procura De uma geração Sincera Tem uma parte dela aqui Porque não adianta Você querer falar Todo redondinho Para o teu líder Para o teu pastor E aí quando você vai Para a faculdade Você vai para a escola Você vai na tua casa Aqui você quer usar Aqui você quer usar o português Coerente O correto Uma ótima dicção Lá fora Lá fora está falando Gírias Chegar aqui Quando a sua esposa Não está vendo Quando o seu marido Não está vendo O que você faz Quando a câmera Não está pegando Na hora do recreio O que você faz Não é congresso Na juventude Quando o seu pai Vai dormir E você dá bênção Para ele E fala Estou indo dormir E você está online Está assistindo o que Glória a Deus Já desapareceu tudo Glória a Deus Glória a Deus Porque se o congresso Tem uma lâmpada A lâmpada acesa Revela sujeiras Diante de uma lâmpada acesa Nada fica oculto E se Deus mandou vocês Colocar Salmo 119 E uma lâmpada Estampada na tua camisa É que ele quer revelar Que existem muitas coisas aí Que tem que limpar E quem sabe De agora até dezembro Não é Deus dizendo 2022 não acabou Mas não é o ano Que a roda vai girar É o ano Que a vassoura Vai passar Porque eu não estou hoje Com a palavra da chave Hoje eu estou com a palavra Do limpa Do lâmpada Lâmpada E aí está escrito na Bíblia Que a denúncia é levantada Preste atenção Quando o pai dele Escuta a denúncia O pai dele faz Para ele o seguinte Meu filho Você está falando Também dos meus filhos Que são teus irmãos É uma denúncia Que chega Mas sabe o que eu vou fazer? Porque eu acredito em você E é muito bom Quando um pai Acredita no teu filho Deixa eu pregar Para esse lado aqui Muita gente Pode não acreditar em vocês Se o seu pai A sua mãe Acreditar Já é muito Pregar para o lado de cá Se você é pai Você é mãe Se o seu filho está aqui Acredita nele Ele veio de dentro de você Sabe o que é que o pai de José Vai fazer? O que alguns pais aqui fizeram E que alguns que estão aqui farão Sabe o que o pai dele vai dizer? Meu filho Eu vou investir em você Porque quando você vê um filho Que honra teu caráter É honra até os ensinamentos Você tem que investir nele Enquanto tem uns preguiçosos Enquanto tem uns que não tem nada com a dureza Enquanto tem filho que é uma morrinha Uma preguiça Que dá dor de cabeça Quando você tiver um que é leal Joga tudo nele Joga Sabe o que é que o pai dele vai fazer? Uma túnica de várias cores E vai colocar nele Meu filho Sabe o que eu estou fazendo em você? O que? Eu vou investir Em você Deixa eu enaltecer a nobreza De pais que estão aqui me ouvindo Parabéns você que é pai Que deu 34 reais Para fazer o uniforme Parabéns você que é mãe Que pegou o dinheiro Deu seu filho Parabéns Deus é isso É melhor você dar 34 reais Para ela comprar uma camisa linda Do que dar 19,99 Para comprar um mini short Parabéns por essa atitude Pai que está aqui E vamos lá Aí diz a Bíblia que o pai vai dar para ele Uma túnica de várias cores E não vai tirar ele Do meio dos seus irmãos Mas vai dizer para ele Continua andando com eles Mas com uma túnica diferente Hoje eu estava fazendo muita coisa Durante o dia Inclusive trabalhando muito Na reforma da nova sede Desse ministério Enquanto eu estava lá Trabalhando junto com a equipe Deus estava dizendo para mim Assim fala para os meus filhos Para aqueles jovens Que eu Presta atenção Deus não tem interesse Em mudar você de escola Ele tem interesse Em fazer você diferente Na mesma escola Não Você não vai sair de perto Daquele colega atribulado Você não vai sair perto Daquele vizinho atribulado Você não vai precisar mudar de cadeira Vai ter uma coisa Tão diferente na tua vida Que quando a professora olhar Ela vai olhar assim Vai dizer Tem alguma coisa diferente ali Porque o pai de José Não priva ele De continuar em má companhia Mas o pai dele Investe nele Para quê? Para distinguir ele dos demais Alguém está vendo Todo mundo de túnica igual E quando olham para José Colorida Várias cores Diferente Alguém que ia contabilizar Doze pessoas Toda hora que estava contando Os filhos de Israel Quando chegava no número onze Quando passava para a vez de José Onze Mais um Mais um é diferente Não porque tem onze Que não quer nada E vergonha É o nome do pai Mas tem um Que é diferente Todas as vezes Que alguém queria falar mal Dos filhos de Jacó Dos filhos de Israel Quando chegava na vez De falar mal de José Alguém dizia Não fala não Que aquele lá é diferente Ele pode não ser velho Ele é novo Mas ele é diferente Ele é jovem Mas é diferente Ele é muito novo Mas é diferente Ele é diferente Falando ele é diferente Vestindo ele é diferente Andando ele é diferente Ele é diferente No mundo de iguais Deus está chamando você Para fazer a diferença Deus não quer trabalhar Com cópias Ele está querendo levantar Uma geração Para fazer Diferente Todo respeito As pessoas que eu vou citar aqui Mas entendo que eu estou pregando Deus não quer levantar Uma outra Bruna Carla Deus não quer levantar Uma outra Gabriela Rocha Deus não quer levantar Uma outra Camila Barros Ele está dizendo Levantei elas Mas eu vou te levantar também Mas diferente Não vai precisar Você imitar Quem você assistiu Você vai pregar Diferente Pastor Mas eu não sei falar Igual o senhor fala Fala do seu jeito Diferente Prega diferente Adora diferente Louva diferente Isso Uniforme azul Diferente Faz algo diferente Porque papai do céu Se agrada disso Porque quando eu quero Fazer igual Eu posso estar Com a síndrome Do invejoso É melhor um diferente Simples Do que um igual Sem originalidade Para alguém olhar Para você E ficar lembrando De alguém Prega igual Fulano Preste atenção Túnica diferente Continue andando Com eles A Bíblia diz Que após ganhar A túnica Os seus irmãos Pegaram dele Uma inveja Ele só tem Dezessete anos Inveja Segundo a Bíblia É obra da carne Seus irmãos Carnais Passa A ter uma inveja De porque Que o pai Me dá Dá pra ele Aquilo E não dá pra nós Gente Existem Respostas Que estão dentro De cada um De nós Através das nossas Atitudes Para com o pai Você pode ter certeza Quando você vê Alguém recebendo Uma elevação Ministerial Deus começar A proporcionar Uma elevação Você pode ter certeza Que aquela honra Em público É resultado De uma vida No secreto Ele está fazendo Alguma coisa diferente É por isso que o pai Está honrando Aí tem gente Que tem preguiça Não lê Bíblia Não ensaia louvor Não vai pro meio Do mato No meio de um monte Não participa De uma vigília E quer que Deus Usa diferente Meu filho Acorda A túnica diferente É pra quem tem comportamento Diferente É pra quem decide Honrar o pai Porque se você Honrar Deus E honrar teus pais Honra que você Respeita É honra que você Atrai Se você Quer honrar Honre A Bíblia diz Que ele continua Andando E a inveja Aumenta A inveja Aqui é familiar Infelizmente No Brasil Tem muito disso Eu não sei Aí fora Tem gente Até nos Estados Unidos Assistindo a live Mas no Brasil Já tem aquele Filho Que tem inveja Do seu próprio irmão A Bíblia vai dizer Que José continua Andando com eles Mas chega um dia Que José Fica em casa Esse dia Ele não quis ir Pastorear com eles E o pai disse José Faz um favor Pra mim Traga a notícia Dos seus irmãos E de como Que está o rebanho Vai lá Meu filho Estou indo Obediente Obediência Quebra a maldição Quando seu pai Pedir pra ir Vai Não questione Pedido Não quebre princípios Honra teu pai Depois de Deus O seu melhor amigo É seu pai A sua mãe Diz a Bíblia sagrada Que ele Que ele está indo lá Pra buscar notícias Enquanto ele está Se aproximando Está lá em Gênesis Capítulo 37 Versículo 18 Eles estão Arquitetando Um plano maligno Contra o jovem De 17 anos E eles começam A conversar Entre eles Dizendo assim Olha Vamos Vamos matar O nosso irmão E por que Que eles querem matá-lo Preste atenção aqui Eu já estou Começando a pensar Em concluir Eles querem matá-lo Porque além dele Ter uma túnica Ele tem andado E quando ele Tem deitado Ele está sonhando Sonhos que não são Comuns De se sonhar Ele está tendo Sonhos sobrenaturais Capítulo 37 Versículo 5 ao 9 Um dia José sonha Que ele é um feixe Que fica em pé E os seus irmãos São feixes Que se curvam O outro dia José sonha Que é sol Lua Onze estrelas Que se inclina Para ele Ele conta Para a família Os dois sonhos O primeiro É feixe É terra O segundo É sol Lua Estrelas É céu É sonho Que começa Embaixo E que se confirma Em cima Ele está sonhando E ele está contando Sonhos E tem gente Que prega por aí Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso Tem gente Que pega a história De José E fala assim Olha Cuidado Para quem você Conta seus sonhos Porque foi contando Os sonhos Que José acabou Dentro de uma cisterna Querido A cisterna Lança José Daqui a pouco Para o Egito Se é Deus Que te deu Um sonho E um projeto Eu vou falar Se esse sonho Ele é de Deus Se não é Consequência De você ter comido Umas duas pizzas E está delirando Se foi Deus Que colocou Esse sonho Você pode contar Até para uma macumbeira Você pode fazer Igual José Assim ó Eu sonhei Porque se é de Deus Esse sonho Nenhuma Ferramenta Preparada Contra ti Prosperará Quem quiser Colocar seu nome Na boca do sapo Vai dar trabalho Para jogar ele lá dentro Coloca o nome Na boca do sapo Escreve na lápide Eu quero ver Tirar seu nome Do livro da vida Vamos lá Eu não preciso Ficar com medo De encruzilhada Com meu nome lá Meu irmão Nenhuma Condenação Há para aqueles Que estão em Cristo Jesus Contra Jacó Não vale Encantamento Vai perder dinheiro Fazendo macuma Contra a tua vida Vai a falência Pegando tua foto Na internet E levando Para a macumbeira Ei Deus está dizendo Aquele que tocar Em vós Toca na menina Dos meus olhos Está com medo De que Se está com a vida No altar Agindo Deus Quem impedirá Se é de Deus Pode contar Pode contar Pode Preste atenção Ele conta os sonhos Irmãos estão movidos De inveja Ele vai Os irmãos Maquinam isso aqui Vamos fazer o seguinte Vamos matar ele Podem arquitetar O projeto de morte Me ajuda a pregar Pelo amor de Deus Fala assim José não sonhou Que ele estava morrendo Meu filho Se você Se você sonhou Que você estava pregando Sonhou que você estava Louvando Sonhou que você estava No congresso Sonhou que tinha Que tirado carteira Sonhou que tinha casado Meu filho Se você não sonhou Que você estava Dentro do caixão Então se o assunto É morte Meu filho É fake news Não é sobre os que nos odeiam Estão falando É sobre o que o pai Falou ao nosso respeito Gente É porque o nosso nome Na boca De quem não gosta De nós Ele soa de uma forma Mas não importa Como que eles estão falando O que importa É que nós temos sonhos Que não são daqui São de lá A Bíblia diz que Alguém está dizendo assim Vamos matar ele Aí um outro fala Não matar não Nosso irmão Pega leve Pega leve Aqui tem uma cisterna Que está vazia Vamos fazer assim Quando ele chegar A gente joga ele na cisterna Que ele é nosso irmão Covardes Vamos jogar ele na cisterna Quando ele cair na cisterna A gente pergunta Covarde Não tem coragem De perguntar Quando a pessoa está de pé Ele tem que derrubar Para perguntar Porque nunca alguém Vai questionar você Com você no altar Nunca que alguém Vai questionar você Com você em evidência Vão tentar te queimar Para te perguntar Mas você não falou Que ia pregar É assim A Bíblia vai dizer Que José vai se aproximando Todo inocente E alguém vai dizer Jogamos ele na cisterna E quando ele cair A gente pergunta Cadê o sonho? Que você fica de pé E a gente se curva Que tem estrela Que tem sol Que tem lua E está curvando Cadê? Covardes Capítulo 37 Versículo 18 Está escrito assim No Gênesis Que eles estão falando O mal de José Pelas costas Porque na frente Não tem coragem De dizer isso Você não conhece Ninguém assim não Quando você chega Na roda deles Eles mudam o assunto Muda até A expressão facial Aí quem tem discernimento Sente Deve estar falando de mim Mudou o teor Da conversa Quando José chega Alguém pega a roupa dele É uma túnica Tira ela Mas ele achava Que era brincadeira Ele não sabia Do plano Foi arquitetado Na ausência dele Ele tira as vestes de José E quando tira a veste de José Ele percebe Olha Alguma coisa vai acontecer É brincadeira nova? Não, não é brincadeira não Aí eles empurram Preste atenção Na expressão Que eu estou usando Da minha mão aqui Eles empurram E ele cai Em uma cisterna Que a Bíblia faz questão De frisar assim Estava vazia Não havia água Para você Entender Que quando cai Tem dor Eu tenho aprendido Lendo a Bíblia Que é bom Que Deus mesmo Não nos anestesie Em meio Essas cisternas Vazia Que a vida Nos apresenta Fala com alguém Que está perto de você A dor também faz parte A dor também faz parte Quando você está sentindo Uma dor no corpo Por mais que seja De incômoda Ela faz parte E é interessante Dentro de alguns contextos Doer Porque se está doendo A dor está revelando Que você ainda está vivo Alguém está derrubando ele Está doendo Porque traição É porque o cenário Está vazio Tem queda Tem dor Mas deixa eu te animar aqui Não tem morte Dói Dói Mas você não morre Tem traição Mas você não morre Tem questionamento Mas você não morre Olha Deixa eu te falar aqui Sobre seis coisas Que Deus não mostrou Para José Primeira coisa Que Deus não mostrou Porque Deus mostrou Ele de pé Pessoas se curvando Eram os feixes Mostrou sol Lua Onze estrelas Se inclinando Primeira coisa Que Deus não mostrou Porque Deus não mostra Mas aparece Primeira coisa Que Deus não mostrou Para ele E também não vai mostrar Para você Mas aparece Primeira coisa Que Deus não mostrou Traidores Lembre-se que na mesa Com Jesus Na Santa Ceia Havia um E ele disse Todavia um aqui Vai me trair Eu não sei quem que é Porque ele aparece Mas Deus não me mostra Agora Primeira coisa Traidor Segunda coisa Que Deus não mostrou Para ele Mostrou sol Lua Onze estrelas Se curvando Ele era um feixe Ele ficava em pé Outros feixes Rodeavam Se inclinavam Segunda coisa Que Deus não mostrou Para ele A cisterna Deus Deus não deu Deus não deu Deus não deu um sonho Para ele Dizendo Olha Você vai cair Vai te empurrar Dentro de uma cisterna Deus não mostrou Mas ela apareceu E não adianta Você que está me olhando aqui Você que está na internet Ficar se culpando Mas Deus não me mostrou isso Deus não me revelou isso Faz parte Porque Deus Ele está interessado Em te mostrar Qual que é O lugar da chegada O ponto de partida Mas ele não te mostra A trajetória completa Porque por mais que lá Na reta final Tem uma coroa da vida Se ele mostrasse Algumas coisas Você ia pensar Duas vezes Tem gente aqui Que está dizendo assim Meu Deus do céu O pastor está revelando A minha vida Pregando Porque quando eu vim Para a igreja Tem muita coisa Que eles não me contaram E eu vi Cada coisa É Aparece cada uma E não adianta Você pensar Que você é o único Nesse problema Aparece para todo mundo Até para o pastor Até para o pastor Presta atenção Primeira coisa Deus não mostra o traidor Segunda coisa Deus não mostra a cisterna José está na cisterna Quando José está lá No fundo dessa cisterna Que eu chamo ela De cisterna da humilhação Nessa cisterna José faz assim Porque quando ele olha aqui Tem terra A direita O mesmo A esquerda O mesmo Retaguarda O mesmo O chão A mesma matéria Mas quando ele olha Para cima Vê céu E tem hora Que Deus vai te colocar Dentro de uma situação Que não vai tentar Olhar para a direita Para a esquerda Que não vai resolver nada Mas quando você olhar Lá para cima Porque você até foi empurrado Para ficar de cabeça baixa Mas lá embaixo Você não vai permanecer caído Vai sacudir essa poeira Vai levantar essa cabeça Meu filho Você foi traído Eu também já fui Você foi humilhado Eu também já fui Mas não adianta ficar dentro desse cenário Tentando perguntar Por que me empurraram Por que fizeram isso Faz o seguinte Já que não te mataram Levanta a cabeça O que Deus está colocando No meu coração Eu vou pregar Te empurraram Foi para uma cisterna Não foi para dentro de uma cova Não foi para dentro de uma sepultura A Bíblia diz que a cisterna estava vazia Estava até José cair nela Porque depois que empurra ela Ela está cheia de sonhos Ela está cheia de sonhos Ela está cheia de sonhos Ambiente que você entra Está cheio de sonhos Está cheio de sonhos O ambiente pode estar vazio A tua volta Mas se olhar aqui para dentro Tem sonhos aí dentro Deixa eu ver onde tem sonhos Deixa eu ver onde tem sonhos Deixa eu ver onde tem sonhos Ei tem sonhos aí Tem sonhos aí Tem sonhos de Deus aí dentro Tem sonhos de Deus aí dentro Tem sonhos de Deus aí dentro José está de cabeça erguida E isso eu nunca vou esquecer Que você também guarda isso contigo Os irmãos estão do lado de fora José está dentro José está dentro de um buraco De cabeça erguida Os seus irmãos traidores Estão do lado de fora Mas olhando lá para baixo Olha bem para mim aqui Por gentileza Eu não sei você Eu não sei você Mas eu prefiro estar dentro desse cenário Que eu estou narrando aqui De cabeça erguida Do que do lado de fora Assim ó Não Eu vou pregar do jeito que Deus está me colocando No meu coração Eu prefiro ser o traído Que levantou a cabeça Do que ser o traidor Que se curvou Porque tem gente que tentou prejudicar você E que eles estão lá Prostrados De cabeça baixa Mas você prejudicado Está aqui dando glória Está dando aleluia Está falando em línguas Está recebendo a presença de Deus Os irmãos de José vão perguntar para ele Cadê o sonho Em que você ficava De pé E que a gente se inclinava para ti Ora Dentro da cisterna Se cumpre o primeiro deles Porque em Gênesis capítulo 37 Versículo 5 Ele diz Sonhei que eu era um feixe Feixe Resultado de uma colheita Que se dá em cereais Em trigo Uma amarração de uma colheita O nome é feixe E ele fala Eu sou feixe de pé Vocês são os feixes que me rodeiam E que se inclinam Foi assim que eu sonhei Pois é Feixe para ser feixe E antes tem que ser semente Semente para virar feixe Ela tem que ser plantada Para ela ser plantada Tem que ter um buraco Ou seja Aquela cisterna Nada mais é Nada menos é Que O local que Deus escolhe Para que eles empurram a semente Uma semente Que quando cai Que se levanta É feixe José Ele é um feixe Na cisterna de cabeça erguida Seus irmãos São os feixes Do lado de fora E que estão curvados Para ele É assim gente Até tentando Te prejudicar Vai dar certo Até tentando Te prejudicar Vai dar certo Tem gente Que te empurrou Para pior Mas Deus Vai te colocar Nesse cenário Na melhor Ei Aleluia Pensando que estão Prejudicando Estão te empurrando Para aquilo que Deus Colocou no teu coração Eu estou pregando Para alguém Que acha Que está vivendo Um pesadelo E ele está dizendo Já começou A se cumprir Aquilo que eu liberei Sobre a tua vida Olha para cá gente Lá em Nova Iguaçu Rio de Janeiro Existe lá Um cachorro quente Fazer propaganda aqui Existe lá um cachorro quente Chamado cachorro quente Do Alex O Alex congrega Na igreja sede Do ministério Saran na terra ferida Daquele povo que canta Tu és o Deus Que me vê No secreto E congrega lá Eu fui pregar Lá de manhã E após Ser ministrado Ele foi tocado Pela palavra Ele veio até mim E disse Pastor Se estiver aqui Na cidade A noite E quiser passar Lá no meu cachorro quente Eu tenho uma loja Vai lá fazer um lanche Comigo Falei Vou mesmo Não dá mais eu Cachorro quente E eu fui gente Quando chega lá Eu falo Pelo Alex Eu não estou comendo Cachorro quente não Falou Aqui vem de bom Com linguiça Eu falei Tira a salsicha Joga a linguiça dentro Coloca a creche Nesse negócio Agora deu certo E aí gente Eu estou bem ali E ele senta gente Eu bem achando Que era um carrinho De cachorro quente Uma loja muito grande Uma proporção linda Tem na rua Tem uma loja E tem ainda O que entrega Muito grande O estabelecimento Que Deus deu ele E ele sentiu De sentar do meu lado E falar assim Pastor Eu senti De te contar Como que eu cheguei Aqui Ele falou É porque eu estava Desempregado E me deram Um espaço De frente a uma padaria Para mim trabalhar Numa calçada Para mim ganhar dinheiro Vendendo cachorro quente Mas o combinado Era eu pegar sempre Na padaria Os pães Eu falei Ah tranquilo As coisinhas Eu pegava lá E o refrigerante Eu não podia vender Tinha que comprar Lá na padaria Mas para mim Está tranquilo Eu comecei O dia que eu mais vendi Eu vendi Só 10 cachorro quente O dia que eu mais vendia Só 10 O dono decidiu Me oprimir E cobrar um valor Pela luz que eu usava Que no início Ele não cobrava Agora ele está cobrando Mas eu vendia Só 10 E pagar a luz E me apertava Aí daqui a pouco O dono chegou em mim E falou assim Eu quero saber de uma coisa Alex A partir de agora Para você ficar aí na calçada Você vai ter que me pagar Um valor para você ficar aí É um aluguel da calçada E ele chegou e falou assim Olha Vou conversar com a minha esposa Ele foi lá e falou Com a minha esposa Ele falou assim Ele está pedindo um valor Absurdo Para mim ficar na calçada Não tenho condição de pagar Ele sabe que eu não vendo Mais de 10 cachorro quente E ele está dizendo para mim Que É para mim pagar X valor E eu não tenho essa condição Eu vou falar para ele Que eu não vou pagar É nada 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 Se ele quiser Me mandar embora Está tranquilo Pode ser a esposa Ele falou Pode Chegou no rapaz E disse Olha Eu fiz uma decisão E eu não vou pagar nada não Porque eu não tenho condição Então eu não vou pagar O rapaz falou com ele Então aqui você não vai ficar Se você quiser Você vem de qualquer lugar Mas na minha padaria Na frente dela Na minha calçada Fica lá Empurrou ele Vocês estão aí gente? Empurrou ele Para uma esquina ao lado Vou tentar segurar aqui Para mim não chorar Estou virando profeta chorando Lá onde empurraram ele Gente Presta atenção nisso aqui Empurrou ele para uma esquina Onde ele vendia No máximo 10 cachorro quente O pastor O presidente Do ministério Sarana Terra ferida Tanto lugar Para comer cachorro quente Foi lá No cachorro quente Do Alex Sentou do lado dele Está o cachorro quente aí Acabou de comer Levantou e falou assim Posso fazer uma oração aqui? Pode Deus abençoe os negócios Desse homem Coloque as suas mãos No cachorro quente Do Alex Para que quem come aqui Comece a convidar Toda a nossa cidade Que isso aqui Vai ser assim Em nome de Jesus Foi embora Pastor Bruno Não demorou nada Eu choro Porque só Deus faz isso Não demorou nada A fila começou Gente Quem achou Que estava empurrando ele Para a calçada Para prejudicar Hoje ele é o grande empresário Só Deus faz isso Só Deus faz isso Tem gente achando Que está te empurrando Para o fim Para a ruína Deus está dizendo Empurra mesmo Que ele cresce Empurra mesmo Que ele cresce Torce contra Mesmo Que ele cresce Há dois anos e quatro meses Eu estava dentro de uma garagem Uma mulher chegou e disse Não dá para ficar mais aqui não Porque o aluguel aqui é muito caro Pastor Luiz Fernando Semana que vem Não vai dar para fazer o culto aqui Nessa garagem Porque a mulher vai entregar a casa Empurrou nós para a rua Augusto Severo Aí quando nós chegamos Na rua Augusto Severo Dois meses e alguma coisa Ficamos ali Não dava para ficar mais Empurrou a gente Para perto do Teutônio A gente ficou lá alguns meses Empurraram a gente Aqui para cima Dessa pizzaria Agora deixa eu te falar uma coisa Na boca de um falso profeta E foda Ele diz que essa porta ia fechar Vai fechar mesmo o falso profeta Para ir para a igreja maior Para ir para a loja maior Empurra vai Fala mal vai Toca vai Torce contra vai Quanto mais a pedreja Mais a visão celestial Cresce Cresce Essa igreja não é minha Essa igreja não é minha Eu não morri na cruz do meio Eu sou o anjo da igreja Não sou o dono dela Quem dá o crescimento é Deus Quem dá o crescimento é Deus Depois desse congresso O que vai ter de jovem Mandando mensagem no whatsapp Para o inimigo E vai dizer para si Isso continua aí Continua Continua Não para de fazer oração contrária não Vai Produz feitiçaria Que o meu Deus vai transformar a maldição em bênção Vai Fecha a cara Torce o bico Quanto mais você fala Mais eu cresço 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 Tchau 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 Amém. Esse é o barulho de quem está crescendo. 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 o líder da juventude empurraram ele, não dá pra você ser líder de jovem aqui não, sai daqui, libera perdão para essas mãos que te empurraram, agradeça esses empurrões, estão te empurrando para aquilo que Deus tem para a tua vida, a Bíblia diz que, primeira coisa traidores, segunda coisa cisterna, terceira coisa, a Bíblia diz que José está na cisterna e alguém fala, vamos deixar ele aqui não, vamos tirar ele daqui, vamos vender ele como escravo, caça na Bíblia José escravo, não acha, porque eu não sou aquilo que ficam me rodulando, você vai encontrar José depois da cisterna liderando e a Bíblia dizendo, Deus é com ele, Deus é com ele, na boca de quem entregou escravo para Deus, eu sou com ele, eu sou com ele, eu sou com ele, eu sou com ele, tem gente achando que você está morrendo, e Deus está dizendo, eu sou com ela, eu sou com ele, eu sou com ele, vamos lá que é quase vencendo o horário ali, terceira coisa que Deus não mostra, José chega na casa de um homem, que ele vai ficar na casa desse homem até os 28 anos, casa de Potifar, terceira coisa que Deus não mostra, a mulher de Potifar, qual é a característica dela, para nós que somos jovens, vocês aí ó, fica ligado hein, fica ligado, quando estiver pertinho da promessa, se tornar real na tua vida, é aí que a mulher de Potifar aparece, como que é isso pastor, eu te explico, José está trabalhando na casa de Potifar, e Potifar é casado, e ao que revela a Bíblia, Potifar é mal casado, tem isso pastor, claro que tem, Potifar, ele vai trabalhar para faraó, José fica em casa cuidando dos seus negócios, porque ele foi comprado para fazer isso, e a Bíblia vai dizer que Deus era com José, que tudo que ele fazia, Deus prosperava, só que quando Potifar vai, a Bíblia diz que José fica sozinho com a mulher de Potifar, e ele sozinho com ela, ela vai tentar seduzir ele, Cuidado com o Espírito de sedução, Ele vem para te tirar do foco, Ele vem te alertar que falta pouco, Para Deus cumprir tudo o que ele te prometeu, E não adianta pensar que esse Espírito vai vir, Com a cara da noiva do Tioque, O diabo sabe a cor do batom que você gosta, O diabo ele sabe o tipo de coxa que você gosta de olhar, O diabo ele sabe o tipo de músculo que você gosta de olhar, O diabo sabe o tipo de sunga que te chama atenção, O diabo sabe, Ele não vai colocar de qualquer jeito, Ele vai colocar do jeito que você gosta, Fala para alguém que está perto de você, Você está no culto meu filho? A Bíblia vai dizer que a mulher vai falar para ele assim ó, José, Ele com aproximadamente 28 anos, Já não é mais aquele jovem, 17 anos, Virgem, Novinho em folha, Maridão dela trabalhando, Velho, Eu vou trocar o de 60 pelo de 28, Deus não te deu para você trocar, Deus te deu para você honrar, Não foi na alegria e na tristeza? A Bíblia vai dizer que a mulher vai falar para ele assim ó, Preste atenção que agora meu Deus do céu, Lá vai eu arrumar problema, A mulher vai dizer para ele assim gente, Ô José, Sim senhora, Deita comigo, Qual é o nível de uma mulher, Que não tem preliminares, Que não tem diálogo, Que a conversa com ela é direto na cama, É o nível da mulher de provérbios capítulo 14, Parte B, É a mulher tola que destrói a sua própria casa, Uma mulher casada, Querendo trair o marido, Com um jovem, Vocês estão aí gente? Eu sou jovem, Ninguém me quer, A mulher de Potifar quer, Ela e o satanás que estava aqui no teatro, Também está te querendo, Eu estou cheio, Ninguém me quer, Você pode até tentar colocar um anel no dedo, Para disfarçar, Vou colocar um anel, O anti aproximação, Só porque eu não quero ninguém agora, Vou colocar um anel, Para como se fosse uma algema, Para mandar para longe, Irmão, Com aliança as vezes vem mais, Aqui as mulheres bobas, Porque para falar isso tem que ser boba, Ah, mas você não colocou aliança, Tem que colocar aliança, Irmão, Coloca uma aliança, Você não me ama não, Põe aliança, Irmão, com aliança, Porque elas querem os de aliança, Fala assim, Por que pastor? Porque ela não vai querer para sempre, Como já é comprometida, Ela vai querer só um momento, Porque adultério é momento, Casamento é para sempre, E quem não quer casar, Quer hoje aliança, Momento, Só que no caso dela, Ela olha para o jovem, E fala assim, Deita comigo, Porque o perfil dela, É como se fosse a mulher micro-ondas, O que é isso? Colocou a mão da pessoa, Pegando fogo, É rápido, Não tem preliminares, Não tem nada, Não tem que conversar nada, Não tem que nada, Não tem que falar nada, Que mulher é essa? Que perfil é esse? Então eu te revelo, Está na Bíblia, Líder de Provérbios, Onde a Bíblia fala, Que não podemos deixar, Faltar água dentro da nossa cisterna, Será que a culpa é dela, Será que a culpa é dele, Será que a culpa é de ambos, Porque em casamento, Quando dá errado, Os dois erram, Será que esse marido, Está trabalhando demais, Lá para a porta, Para a faraó, E não está ali, Fazendo o dever de casa, Reflexão com os pais, Que estão aí, Acabar o culto aí, Vocês que é casado aí, Dizer e corte, Vai falar que seus filhos, Estão tão cansados, Vai dormir, Vai dormir, Vai dormir, Fica do parente, A Bíblia vai dizer, Que por muitos dias, Não foi um só dia, Gente, A mulher ficava dizendo, Para ele, Deita comigo, Teve um dia, Que ela foi mais ousada, Mais abusada, Estou usando tudo, Linguagem técnica, Eu vou sair da técnica, Mais sem vergonha, Mais cara de pau, Mais bomba gira, Essa daqui, A bomba gira, Não entrava nela não, Ela que pulava atrás, Da bomba gira, Ela que corria atrás, Vem cá capítulo, A Bíblia vai dizer, Que ela pega a roupa dele, E agarra a túnica dele, A última vez, Que alguém agarrou a túnica dele, E caiu na cisterna, Alguma coisa, Vai acontecer de ruim aqui, Ela já abre, Aquele bração carnal, Aquela boca do satanás, Com brilho, Da cor, Que o José, Talvez gostaria, Tirar as telhas de aranha, Da boca, Ela abre, Aquele braço, E vai dizer para ele, A roupa já está na minha mão, É agora, Deite-se comigo, Naquela cena, José procurou a porta, E ele avistou, É ali que eu tenho que correr, Você não vai encontrar José dizendo, Está amarrado e repreendido, Você também não vai encontrar dizendo, Sai nome de Javé, Ele não vai pedir ela para sair, E quem vai sair é ele, Não precisa de me responder, Você se conhece? Vou pregar agora para jovens, Não é para jovens, Congresso, Então lá vai, Tem área na tua vida, Que não é para você falar, Sai diabo, Deus está dizendo, Sai você, No nome de Jesus, Tem área na tua vida, Que você não vai poder, Bater de frente, Que se você ficar lá, Você cai mesmo, É você que tem que, Você ficar aqui, Dá ruim, Não adianta, É uma área que você, Que vai ter que correr, Porque existem duas fases, Na vida do cristão, Na primeira fase, Ele foge da aparência do mal, Essa é a primeira fase, A segunda fase, Tiago fala, Sujeitava e expôs a Deus, Resistia ao diabo, E ele fugirá de vós, Se o diabo não está fugindo, Ele está revindo, Então é para você correr, Ó, Vai fora, Pastor, Mas eu não aguento correr, Aguenta, Isaías falou, Há jovens que cansam, Que tropeçam, Que caem, Mas os que esperam no Senhor, Renovarão, As suas forças, Como da águia, As suas asas, Como da águia, E outra, Renovarão as suas forças, Subirão com asas, Como de águia, Correrão, Lá está escrito, O jovem, A Bíblia fala, Que juventude é força, Certo? Não é isso meu pastor? É força? Os mais velhos, É experiência, Juventude é o que gente? Fala para o jovem, Que mais perto de você, Fala para ele assim, Você tem força? Então prepare, Deus vai te usar, Fala, Mas não vai ser suas mãos, Vai ser suas pernas, Fala, Prepare para correr, Gente, Vai ter menino lá na escola, Estudando, Que a professora vai perguntar, Se ele está fazendo uma maratona, Vai passar uns aí, Tchau gente, Não vai andar ali, Igual uma tartaruga, Perto da boca, Não, Eu sou crente, Se eu chegar ali na biqueira, Eu prego para todo mundo ali, Eu não sento ali não, Chego lá e ganho, Todo mundo para Jesus, Jesus te ama, Está ligado, O cruzeiro ganhou ontem, Quem está lá na final, Eu não vejo televisão, Sou crente, Eu vejo pouco, Porque a maioria das coisas que passam, Que vocês gostam, Eu estou lá no culto lá, O que está rolando, Você não é crente, Você não é crente, Você não é crente, Você não é crente, Na palangilha, Oi, Depois você vai lá no culto, Desculpa aí, Não fala com o pastor comigo, Não, Fui, Cada um se conhece, Cada um aqui se conhece, Existem áreas que é para você enfrentar, Correndo, Que Deus dê um som na canela desse jovem, Tudo aí, Receba, Poder para correr, A Bíblia vai dizer, Para me finalizar, Que o José é correndo, Dela e não para ela, Porque ela está propondo algo, Deite-se comigo, É uma proposta, Eu já falei isso aqui, Repito, Quem tem promessa, Não aceita proposta, As crianças já estão dormindo, Estão usando linguagem de tecla, Não vai entender nada, Só esse lado aqui, Fala assim, Quem tem promessa, Não aceita proposta, É só uma ficadinha, Isso é proposta, Aí você tem que falar, Não posso dar ficadinha, Se Jesus ficar, Eu fico, Se Jesus voltar, Eu fico, Então eu não vou dar uma ficada, Não, Porque a promessa que eu tenho, É de altar, Mas ninguém está vendo, Aí você vai falar, Mas Deus está aqui, Isso é quando você vergonha, Não fala, Manda uma foto, É isso? É por isso, É por isso que eu fico mandando para você, Os cartazes da igreja, Quando ele pedir uma foto, Você manda o cartaz, Vocês estão aí, Ou não é esse não, É outra, Aí você manda outro cartaz, Eu estou querendo te ver, Do jeito que você está aí agora, Aí você fala assim, Prepara a câmera, Que você vai ver, Viu? Aí vai entrar a chamada de vídeo, Você com a Bíblia do tamanho de um bloco, Apontada para o ladeiro, Toma vergonha na sua cara, Rapaz, Você está achando que você está conversando com quem, Rapaz? Falando assim, Parece que é só para o lado delas, Aí vem as novinhas, Para cima das novas criaturas, O que você vai fazer hoje? Você está querendo receber revelação, Irmão? Que isso aí? Você podia me levar lá no shopping, Para quê? Para nós ir lá, Tem nada para fazer? Aí você quer inventar, É inventando que muitos estão no inferno, É só um pouquinho, Tem nada a ver não, Foi pensando assim, Que um monte desceu para o inferno, Seu pai está aí na sua casa, Aí você vai falar assim, Meu pai está no lugar que, Lá está contratando, Que hora que seu pai chega, Você vigia, Porque eu sou o sonho do meu pai, E a hora que ele chega, É a hora do pesadelo, Para de graça, É vocês que tem que cortar, Ou se não você, Corta a volta, Se insistir, O que é que eu faço? Se for no WhatsApp, Tem uma tecla lá, Que bloqueia, Vou bloquear, Porque eu vou ganhar ele para Jesus, Depois você me conta isso aí, Depois você me conta, Depois você me conta, Essa história aí, Não troque o céu, Para sempre, Por cinco minutos, Que pode te levar, A passar, Uma eternidade, No inferno, Fechou por causa do horário, Primeira coisa que Deus não mostra, Traidor, Segunda cisterna, Terceira mulher de Potifar, Por causa disso, Ele vai preso, Fica preso dois anos, Quarta coisa que Deus não mostra, Prisão, Deus mostrou um sol e a lua, As estrelas se curvando, Mas ele preso, Não trocau não, Quarta coisa que Deus não mostra, Ele está com vinte e oito anos, Ele vai preso, A fidelidade dele, Para com Deus, Levou ele a um cárcere, Tem muita prova que você passa, Exatamente porque você está fazendo tudo certo, E essas provações, Que nós jovens, Vocês jovens passam aí, Exatamente, Para revelar seu caráter, É quanto mais você corre do pecado, Mais dificuldade e prova você passa, Mas tem honra no meio disso aí, Viu, Porque José ficou dois anos preso, E a chave da prisão foi para a mão dele, Está escrito isso na, E no salmo cento e cinco, Cento e cinco, Verso dezessete, Fala, Que ele ficou preso, Porque havia uma palavra, Cerca dele, Lâmpada, Para os meus pés, É a tua palavra, E ela é luz para o meu caminho, Ela foi luz para José fugir, Acabou preso, Mas a Bíblia diz que na prisão, Ele interpreta dois sonhos, Porque na prisão, Quem tem sonhos, Interpreta sonhos, E na prisão, Deus era com ele, Primeiro Deus não mostra traidor, Segundo Deus não mostra cisterna, Terceiro Deus não mostra prisão, Mulher de Potifar, Quarto Deus não mostra prisão, Quinta coisa, Quando José completa trinta anos, Ele sai da prisão, É colocado diante, De faraó, Porque você conhece, Ele interpretou sonhos de faraó, Ele foi colocado para, Uma posição maior, E quando ele está diante de faraó, Falaó, faraó, faz assim, Tem algumas coisas aqui para você, Um anel para colocar no teu dedo, Um colar para o teu pescoço, E você não pode mais se chamar José, Aí ele muda o nome de José, Você não pode mais se chamar José, A partir de agora, Teu nome muda, Chama-se Zafenati, Panéia, Nome mudado, Anel no dedo, E colar, No pescoço, Isso aqui você nunca pode esquecer, Anel, Ele dizendo, Estou transferindo meu poder para você, Agora quem manda aqui é você, Te mandaram aqui para ser liderado, Você vai liderar, Vou te estabelecer a ser governador, Nessa situação, Segunda coisa, Estou mudando seu nome viu, Zafenati Panéia, Tá bom, Mas eu tenho aqui um algo, Um algo, Que o faraó daque para mim, Aquele ali veio do céu para o José, Um colar de ouro, Foi colocado no pescoço dele, Para mim a cena foi assim, Preste atenção, Preste atenção, Preste atenção, Preste atenção, Preste atenção, Ó, O anel ele recebeu assim, O anel, Assim, O novo nome é assim, Coloca aí o pescoço, Colar, Para mim o colar ele fez assim, Ó, Era tão pesado aquele ouro, Quando Deus te honrar, Quando Deus te honrar, Ele vai mandar um colar, Tipo esse que ele mandou para o José, Não, Deus, Você não está entendendo, Ele não vai colocar algo para você empinar o nariz, É um colar, Para você fazer assim, Só espirituais vai entender o que eu vou falar, Preste atenção, Dentro da cisterna, Na casa de Potifar, Dentro da prisão, Recebeu o anel, Nome novo, Na hora que vê a totalidade, Ele, Prova você passa de cabeça erguida, Prova você passa de cabeça erguida, Mas quando a honra vier, Por questão de humildade, Você tem que abaixar a cabeça, Eu estou pregando para alguém, Que alguém vai te ver de cabeça baixa, Na escola, Vai até achar que você está com depressão, Não vai saber que você já recebeu a honra, Passando prova, A gente não abaixa a cabeça não gente, Quando a gente está sentindo dor, A gente não abaixa a cabeça não, Mas quando a vitória de Deus chegar na tua vida, Ele vai te exaltar, Mas você mantém a humildade, Fica de pé por gentileza, Primeira coisa, Os traidores, Deus não mostra, Segundo, Cisterna, Terceiro, Mulher de Potifar, Quarto, Prisão, Quinto, Deus não mostrou que o homem dele ia mudar, Zafenatipaneia, Esse nome é o nome egípcio, O significado dele é, Ele está vivo, Zafenatipaneia, Se pronuncia assim no Egito, Ele está vivo, Isso é José, Com 30 anos, Porque com 17, Alguém falou para o pai dele, Ele está morto, Treze anos depois, Alguém de fora, Ele está vivo, Porque se os de perto, Estão anunciando morte, Deus vai levantar alguém, Que nem é crente, Para dizer, Está vivo, Está vivo, Está vivo, Está vivo, Irmãos, Depois eu vou, Encobrem isso aí, Depois, Lá vai que está filmando, Depois eu vou mandar imprimir, Essa foto, Talvez eu vou, Vou até colocá-la lá, Na nossa sede lá, Eu fui consagrado a pastor, Não tem muito tempo não, Parece que foi 2018, Algo assim, E aí eu tive que, Sair do ministério, Na qual eu estava, E fui para uma grande sede, Aqui na nossa cidade, Passei por um curso, Me deram uma credencial, De uma das maiores convenções, Que existe, E aí nós fomos ali, Na uma grande festa, De apresentação, E reconhecimento, Diante dos homens, Que eu era pastor, Lá eles trabalhavam assim, Senhoras e senhores, Queremos chamar aqui, Para reconhecer, Como pastor, Roberto Ferreira, Para aquela situação, Era aquele momento, Sabe, Que geralmente, As pessoas extravasam, Peguei o corredor, E lá fui eu assim, Pastor Bruno, Outros homens estão do meu lado, E Deus me centraliza, Me deixa meio que no meio, Porque ali, Não precisava mais, Eu levantar minha cabeça, Eu tinha noção, Que aquela honra, Ela não era minha, A ele toda honra, Toda glória, Todo louvor, Deus não vai te dar, Esse carro, Para você tirar onda, Com a cara de ninguém, Ó, Deus não vai te dar, Esse namorado, Que vai virar teu noivo, Que vai virar teu marido, Ó, Você vai sair, Desse barracão, Ok, Deus vai te dar, Uma casa própria, Beleza, Quando essa casa chegar, Ó, Quando todas as igrejas, Começarem a te ligar, Hoje eu indiquei, Indiquei uma pessoa, Aqui dessa igreja, Para pregar fora, Vamos ligar nela aí, Quando as pessoas, Começarem a te ligar, Ó, Tem muito pregador aqui, Que Deus está levantando, Não desfaz de ninguém, Não sobe aqui, Para ofender ninguém, Já que está filmando, Eu vou fazer um apelo, Eu uso o altavo, Para apontar ninguém, Prega a Bíblia, Até seu testemunho, Acha um versículo, E conta ele, Mas Bíblia, Do palácio, Ao meio do mato, Comendo capim, Uma atitude, Te leva para lá, Dia que você pregar, No congresso, Pregadores que estão me ouvindo, Da visão celestial, Seu telefone vai tocar, Eles vão dizer assim, Qual hotel que você quer ficar? Faz assim ó, Os irmãos do final do culto, Vai querer tirar foto com você, Sai pela porta do fundo não, Ó, Finalizamos aqui, Esses dias eu fui pregar, Devei uma pastora, Para essa festividade, Eu estava muito cansado, Desse dia, Deus me usou, Com tanta graça, Que o povo veio pedir oração, Formou aquela fila, Deus começou a me usar, Nos mistérios, Aí a minha esposa, Até foi lá, De uma forma muito sábia, Que eu ensinei ela, Começou a chamar outras pessoas, Começou a orar, Para dividir aquela situação, Para a gente ir embora mais cedo, Aquele dia da vigília, Que eu cheguei aqui, Quase meia noite, Fiquei lá mais de uma hora orando, As pessoas, Não, A gente quer, Eu fui orando, A pastora falou assim, Rapaz, Poucos pregadores, Faz isso, Aqui, Gente, Se precisar, Pega uma câmera, Se está tirando foto, Que a gente fez hoje, Pega uma outra, Hoje o rapaz está, Passando por dificuldade de saúde, A gente pegou um equipamento, Ele confiou, E prestei esse equipamento, A gente fica, Não tem problema não, O pastor, Vice-presidente, Virou o senhor na placa, Olha lá, Vem cá, Pastor, Para a gente encerrar, Queridos, Deus não vai permitir, Neste altar, Nenhum pastor, De nomenclatura, Levita, Não vai permitir, Nenhuma exaltada, De cima, Não adianta, A igreja está, A sede está dentro, De uma periferia, E mesmo que se estivesse, No centro, Não vai, Eu sou uma plasta, Hoje eu posso, Não vai, Não vai, Não vai, Esse homem tem sacrificado, A filha dele aqui, Quantas noites, A gente sai daqui tarde, Eu quero agradecer, Está filmando, Vocês que nos apontam, Obrigado, Já somos quase 300 almas, Dói porque Deus, Não nos anestesia, Esposa grávida, Sai daqui tarde, Daí a esposa dele, Quantas vezes, A filha do nosso pastor, Vice-presidente, Tem que dormir, Olha no gabinete, Olha aí, Jogada ali no chão, Aí a gente está cantando, A vontade de pular, Hoje a gente estava conversando, No vídeo, Pastor, Vamos lá, Vamos com energia, Vamos pular lá, E a gente pula, Qual que é o problema, Se é pastor presidente, Não pula não, Por que não, Tenho 35 anos, Sou casado, Se quiser ficar escandalizado, Com a gente pulando, Então se escandaliza, Talvez isso se chama, O escândalo da graça, Vou continuar pulando, Deixa fazer teatro, Quiser cantar, Canta, É melhor estar aqui gente, Do que armado aí fora, Deixa fazer teatro, Qual que é o problema, Deixa de ser religioso, Ame, Perdoe, E sejamos humildes, Não, Eu tenho comigo, Que não é difícil, Chegar no topo, Não é, Cada um de nós, Um dia vai chegar, Difícil é se manter lá em cima, É muita pedrada, Mas eu profetizo, Que você, Vai além de um topo, Porque o nosso endereço, É lá no céu, Deus, Eu quero te agradecer, Por esse primeiro congresso, Quero chamar todos os jovens, Aqui na frente, Vamos encerrar, Passar para o pastor, Encerra, Toda juventude, Quiser vir, Eu nunca, Eu nunca na minha vida, Imaginei estar pastoreando, Não pedi isso, Eu queria sair pregando o Brasil todo, Veja quantas almas, Olha, 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 Olha que coisa mais linda, Aqui na ponta do altar, Aqui tem pregador, Tem levita, Tem pastor de igreja, Está aqui na frente, Não tem só isso também não, Mãe, Pai, Aqui também tem profissional, Tem um filho que vai ser empresário, A filha que vai ser empresária, Tem filho aí, Que vai para a Europa, Tem gente aí, Que vai pegar avião, Tem gente aí, Que vai tirar a mãe do aluguel, Tem gente que vai ter carro do ônibus, Está tudo aqui na frente, Parece, Parece gente, Mas é só impressão, Parece que essa igreja, Só investe em jovens, Mas é impressão, Não é, Parece, Esses dias eu me peguei, Desabafando com o pastor, Eu falei, Pastor, É eles que querem, O que eu posso fazer? Olha quem está aqui, Até a minha noite, Dezoito, Aleluia, Deus, Deus, Eu quero agradecer, Por cada pai, Que confia em teus filhos, A essa casa, Meu Deus, Que confiança é essa Senhor, Obrigado Senhor, Os filhos estão sendo cuidados, Por pastores sérios, Obrigado por ter nos mostrado, Pastor Bruno, Obrigado, Deus, Nos dê, No nome de Jesus Cristo, Nos dê, Esse jardim Teresópolis Senhor, Nos dê Senhor, Nos dê almas, Eles não vão se perder, Na escola, Tem jovem aqui, Que o teu pai, Não tem um diploma, Naquela parede, Mas você vai colocar um lá, Com a foto dele ainda, Você não vai repetir, De ano, Você vai passar, Vai se formar, Vai, Vai, No nome de Jesus, Dê sabedoria Senhor, Tira toda a preguiça, Com relação aos ensinos, Aos estudos, Que as professoras, Começam a procurar, Quem é esse pastor, Quem é esse tal de Bruno, Quem é esse tal de pastor Bruno, Quem é esse negócio de visão celestial, Eu profetizo, Que daqui a pouco, A tua professora, Vai vir aqui nessa igreja, Vai ter uma melhora lá, Sobrenatural, Tem pastor, Pastores, Professoras, Vão começar a nos procurar, Escuta o que eu estou dizendo, Diretoras, Vão começar a nos procurar, E vai dizer, Não é normal, Tem alguma coisa diferente em você, Está acontecendo alguma coisa diferente em você, Deus vai te dar tanta sabedoria naquela sala, Deus vai te dar tanta sabedoria naquele livro, Você vai responder essas questões, Não, Você não vai ser reprovado, Você vai se formar, O sonho da advogada ainda está de pé, O sonho de fazer a faculdade de direito está de pé, O sonho de se tornar uma enfermeira, O sonho de se formar, Na área da saúde, Na área da comida, Deus está dizendo, Eu vou realizar esses sonhos, Você não é comum, Você está cheio de sonhos, Ora por eles, Pastor Luiz Fernando, E passa para o pastor Bruno, A dos filhos, Deus é o fim, Legenda Adriana Zanotto